Música 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 Como é que é? Hilton Lloyd é seu Lloyd Como é Yanis? Trouxe Yanis também Para lá Para lá, para lá Como é que é? Produtor do vídeo passado? Exatamente, não se produza E já, presta o vídeo, vai ser o que a gente Vai ser o pego Penso Passo, exatamente Desculpa amor Bro Eu não sabia qual era o vídeo Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia, mano Depois de vídeo, selecionei essas Nanas Begras, como vocês dizem Eu não sabia Eu não sabia Homens fiéis Como eu dizia Para esse vídeo, vamos fazer basicamente O PPP E vamos começar Começamos pela Senaira dos Santos Senaira dos Santos Ai não Calibre alto Não é que tu não é um Calibrante Senaira Não é que tu não sejas Tem que assinar Para quem não conhece Sei que todo mundo conhece Proximidade com ela Tipo a amizade Ai, eu te ouvi proximidade com ela E chamamos de primo de pai Ah, só um primo Ah, é best É best Ele então É foto Mas ele já viu Então o corpo ex dele É o que? É ex! Não vamos cortar Ok Penso, passo Exatamente Eu passo Cai, cai Americano Ok Ok, passamos a Senaira Vamos para... Fazeste porquê? Tem um porquê Obrigado, meu amigo Tem um porquê Relaxa aí logo Tem um porquê Mano, vamos lá esclarecer as coisas Nós temos namorados Mas aqui É uma brincadeira Tu pode abrir esse vídeo Não, só Só Quem? Estou... 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 Estou interessado, pai Estou interessado, pai Estou interessado, pai Segura um momento, produção Pega as... Pega as... Pega as... Pega as... Ei... 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 Produção Chega aqui, produção Não... 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 Eu... Eu pessoalmente passo Por que não mais tempo Não vamos dizer Eu quero dizer isso Você não quer dizer Não, eu não queria Eu não quero dizer Eu estou dizendo Que não é o tipo de ninguém aqui É... A ver... A ver também A ver... A ver... Não tem nada a ver Eu passo por motivos É... Ninguém precisa sair aqui Ok, ok, ok Ok, vamos... Vamos para a ordem Esse gajo... Não, você sabe o problema Eu... Ele não responde nada Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Exatamente Não, eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Vamos para a próxima Vamos para a próxima Não, essa pessoa não precisa ter foto, bro Espera, vocês conhecem Não precisa ter foto Não, vai para o vídeo Para que vocês vejam Não, vai para o vídeo, pa Não, vai para o vídeo, pa Não, vai para o vídeo, vai pedir Melanine, peça a foto É... Uh... Estava a passar foto dela aqui Minha crush agora Mulher de cabelos cacheados Vai, tu Pega-te aqui Não, calma, calma A melda dos cabelos Não, vamos para lá Tem um Insta bonito, um feed bonito Agora tá bom Cunhada, não estou a convencer ninguém Não é para ele pegar Pensa Pensa E pensas por que? Não sei É pelo foco de ter uns bons seguidores Ah, ok Os cabelos cacheados Tu? Não faz teu tiro Ah, espera Eu ainda vou pegar mulhadas Não, espera, espera Não é mulhada, né? Coloca a roda pra ver se passa Mas essa aqui é um passar É, é, é É, já viu? Calma, calma Essa aqui é um passar eu vou bater Segura aí, segura aí Eu vou bater, essa aqui é um passar Minara, é, binara farinha Minara farinha, é Minara farinha, é Minara farinha Não, não Espera, espera, espera Aqui é um video Não tem nada a ver com pegar Ninguém vai para o DM de ninguém É um video Prontão, exatamente Prontão, pronto Ei, exatamente Tudo Exatamente Tudo Ouvir Caramba É, quais são as opções mesmo? Pego 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 Peso Passo Pego 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 O problema não é nada É 35 mil É verdade? Eu passo Muito famosa, demais Ah, não gosto então É seguro então Não, não dá pra ver a meme Não dá pra escutar isso Amor, então Pegas, passas O que? Ai, vim Ei, vim Ai, vim Que vim Agora pense Quem sabe a gente tem, mas Ele não? Ele não sabe Não, não, não Não Não, ninguém sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe mas não, 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 não. Mas não sozinho, mas... Mas tente! Fica bonita, não sei o que... Corre, te... Corre, pote... Calma na boca! Tchau, gente, não é que me lembra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou acalibre algo mesmo. Para, mano. Para. Para. Ok, vamos para o Adrien. Não, para. Para o porquê. Ei, senhor, tem um porquê. Meu time, mano. Você tem tempo. Epa, como o Aymans o pai já chegou... Como... Maia, como o pai da Aymans já chegou, vamos para uma grande amiga nossa. Ei, você não vai para cá. Ei, Ana, eu não sei. Ei, eu não sei. Ei, mano. Oi, Leandra. Oi, Leandra. Tudo bem? Bom dia. Vamos começar com o Leandra. O que você acha da Leandra? Ele é um homem. Ele é um homem. O que você acha? Ele é um homem. Não, não, não. O que você acha da Leandra? 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 Beba água, beba água. O que você acha da Leandra, a mão braga? Faz teu estilo, não faz. Não faz. Não faz. Eu também posso. Eu penso para não dizer pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. E pego muito. Vamos. Vamos para... Nem tenho palavras para ela. Só pode ver mesmo. Próximo. Chantel da Silva. Ele mandou uma... Ele mandou uma... Chantel da Silva. Espera, vai chegar. Pensa, pega. Passa. Pensa. 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 É muito bonita. Ele estava a pensar. Ele estava a pensar. Nicas aqui. E hoje... E hoje... Bro. Eu sei, bro. São muitos gajos. Eu fiquei... Esse nome tem muitos gajos. Esse gantamento é da chance de co... E esse com esse gulassas, assim. E gostou, pá? Foi para as fotos, para tudo, pá. Pega as pensas. Faz isso o quê? Faz isso o quê? Faz isso o quê? É a sinceridade. É a sinceridade, bro. Deixa a décima de calma. Exatamente, exatamente. É uma brincadeira. É... Obrigado, gente. Não tem problemas de entretenimento. Obrigado, Sleiro. Exatamente. É brincadeira. Vai. Pensa. Pensa. Eu vi esses gajos dela, mano. Eu fui ver. Foi e fazou, viu, maninho? É isso aí. Vamos para a próxima. É isso, mano? É ó... É uma brincadeira da pra frente, mano? É eu, não é... Eu vi os gajos da cenar. É, não é? É, não é? É. É, não é? Mãe, não é? Manicou. É, tem um ... É, tem um ... É, não é. É verdade. ãã, não é. É, não é. E aí é o muu! Mas, é assim? Seja sincero! Sinceridade! Mas não, é, bro! Vocês têm que ter minha branca! Senão se comparam você! Mas, ok. Não, deixa ele abrir o coração em uma. Espera! Sim, eu estou aqui. Sim, eu estou aqui. Sim, eu estou aqui. Expresse-se, expresse-se. Então, o que é que deu? Eu penso. É isso aí. 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 Pai, esse aqui é meu. É isso aí. Eu quero dizer fácil de estar a mim. Eu também quero dizer o pé. É outra coisa. É muito pesado. Eu também. Então, eu não venceria. Eu cantaria. Eu cantaria. Eu cantaria. Nós. Como gosta? Acho que sim. Nós é todos juntos. Não, é fácil. Fácil. Você quer dizer o que fazemos? Você quer me fugir? Ih! E aí! Tchau! Tudo bem. É escuro. Tchau, tudo escuro. Tudo bem. Uma coisa bem. Em tchau! Kindle. É para sair hoje, mano? Sabe muito bem. Sim, não é? Sim, tchau. Porque eu não pensava em que... É. Não, Sp breathamos... Não contame. Você está nou Castro. Eu não sei se estressado. Se não estresse? Se nãoVRui a cair. Carlos é um enorme. É um grande briga. Ai inclusive. O que é isso? Abra, abra! Depois para finalizar, bro... Não tem como negar. Ah, a próxima então não tem como negar. Pensa, bro. Pensa. Ei, olha a cena, bro! Espera! Deixa, deixa! Deixa a esquerda agir, deixa! Espera, mata o homem! Passa ou pega? Passa! Passa! Ele não disse o que é mesmo? Pensa! A próxima! É a Gabriela! É a Gabriela! Mas no instante é a Gabi, mas o quê? É... Passa! 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 Pega o telefone! É exatamente! Sinceridade! Sinceridade, bro! Caramba! Não, não! Sinceridade! Não, não! Caramba! Caramba! Não, caramba! Sinceridade! Lá! Sinceridade! Sinceridade! O cara passou por ele. Ela não é o Mai Tai. Ela já pediu. Ela já pediu. Descobrimos coisas. Descobrimos coisas aqui. Não. Tem errado. Só mais três. Tem errado. Tem errado. Não é tão rio. Mais três. É legal. Esse homem está apaixonado. É gravíssimo. Isso é grave. É bom. É bom. Isso é grave. Isso é grave. Isso é grave. É verdade. 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 A próxima. Agora. Acabou. É verdade. Vamos para a próxima. Eu me ajude. Porque eu sou um link. Não vou deixar. Vamos para a Unite. Para a Unite. Para a Unite. Mas o que? A próxima. Fáiza. Está aí. É Cras de Steng. Não você é um grande abraço Tô niga, tô niga Não é um grande abraço de estelho Tô niga Mano, eu vou ficar sincero sim, sinceridade Senceridade Fica então Eleva, eleva nuclear, eleva e eleva Mas, não Não papo Eu não me envoquei Eu acho que não é muito bom Eu peço a gente rencontrando todo o tempo Então, aquela beleza... Aquela beleza tipo... Não, não bazuo, eu sou tipo... Calha nos amigos! Passa! Calha! Não, é que as pessoas que eu não consigo me pegar, nem... O que é? Frutão, escuta! Na minha cabeça! Eu não quero pegar, não tenho vontade... Eu não quero pegar, não tenho vontade... Eu não quero pegar, não tenho vontade... O tema é Wendi Navarro Wendi Navarro? Eu não quero pegar... Eu quero pegar... Eu quero terminar o vídeo... O vídeo foi esse, valeu! Subscreva, deixe seu like, compartilhe... Subscreva... Subscreva... Descrito! Deixe seu like, compartilhe... É isso aí, valeu! Valeu! Yo! Slay it to five, hey! Bacana rendeu com a bandora, mas diz que não usa porque ela é da zona... Tua peitinha rendeu, conheço licitinho, come um peru que me caixa num popa... Tenho gulera espalhadas em todos locais, soando com mambo que espanca... Vem tua peita por tempo a anda... Tchau! Tchau! Tchau!